Olha só, uma das coisas que eu aprendi, e isso eu só fui aprender ao longo do tempo, por isso que eu estou gravando para passar para vocês, é a questão do sentido do trabalho. Não o sentido do trabalho lá do Christopher Dejuris, eu acho que aquilo dali é para concurso, não é para a vida real. Quando eu estudava para concurso, eu pensava, eu estudava lá no Rio Grande do Norte, estudava às vezes dentro de um shopping, porque era o único lugar com ar-condicionado, barulho danado, mas era o que tinha. Tinha disposição, velho, então não tinha muito o que escolher. E eu pensava, cara, eu vou para Brasília para mudar o Brasil. Era o sonho que eu tinha. Como que isso vai acontecer, não sei. De alguma forma, eu vou conseguir ser significativo, enfim. E aí, assim, recentemente, mudando um pouco de assunto, mas daqui a pouco eu volto a essa história de mudar o Brasil, eu vi a entrevista, não sei se vocês viram, mas a justificativa do Tiago Leifert, saindo da Rede Globo. E eu vou chamar isso do Paradigma Leifert. Talvez ele fique na história por conta desse paradigma e tal. A ideia é, ele saiu porque ele estava num ritmo de sucesso muito bom, muito alto, e as coisas estavam acontecendo muito bem para ele, tipo, terminar o Big Brother e tal. E ele não tinha tempo para comemorar, para respirar, para descansar, e principalmente para se dedicar a projetos de desenvolvimento pessoal ou profissional, como ele gostaria. E ele fala isso, é no dia seguinte, ou na semana seguinte já tinha uma outra coisa, ele já estava escalado para um outro projeto. E dar aula para concurso é assim. Baita sucesso que nós tivemos no TJ Rio de Janeiro agora, comemoramos sim, a gente comemora hoje em dia, antigamente a gente não divulgava tanto isso, hoje em dia a gente divulga e faz questão de mostrar, aqui quem manda é o Psicologia Nova. E aí, no dia seguinte, a gente já está pensando no TJ São Paulo e depois TJ Minas Gerais, TJ Piauí, TJ DFT, sabe? É um contínuo, INSS, que talvez abra. E eu meio que me identifiquei, eu pensei, cara, será que é isso mesmo? Será que esse é o sentido do trabalho? Você tem uma série de vitórias, mas você não para para comemorar. Tem alguma coisa errada, vamos comemorar e tal. Mudamos então algumas rotinas dentro da empresa com relação a isso. Só que eu pensei, ao mesmo tempo que nós temos esse, digamos, paradigma de felicidade, tipo, a felicidade não dura para sempre. Você, quando passa em um concurso, você não vai ter essa felicidade para o resto da vida. É durante um momento. Então, na semana seguinte, você está lá comemorando, e daqui a pouco você normaliza. Ou passa em outro concurso, normaliza. Ou ganha um prêmio, ou consegue colar aí a sua... Terminar o mestrado, depois se normaliza. A mesma lição serve para os momentos de tristeza. E eu acho que isso que é interessante, que deve ser sempre enfatizado. Eu aprendi isso nesses últimos 10 anos. Nós tivemos momentos muito ruins da empresa. Momentos, por exemplo, da época da pandemia. A gente praticamente não vendeu nada. Nada, nada, nada durante a pandemia. E os professores continuaram conosco. Continuaram gravando, corrigindo provas. Vocês lembram da quarentena 1, quarentena 2. E aí, assim, quando você está lá embaixo, quando você está lá mal para caramba, vem um aluno e diz, pô, professor, está sumido. E a forma do aluno, às vezes, demonstrar carinha, pedindo coisa. Alisson, faz uma live sobre esse assunto. Eu queria tanto que você, sei lá, comentasse tal assunto. Ou, Alisson, me ajuda. Sabe, esse pedido significa confiança. Esse pedido, nem sempre, claro, que a gente consegue atender. Que fique bem claro nesse vídeo. Mas, assim, é uma consideração importante. Então, não só os momentos de alegria passam muito rápido, como também os momentos de tristeza. E aí, a ficha caiu para mim. De um tempo para cá. Isso é a vida adulta. Sabe? Você está mal para caramba e daqui a pouco tem um problema danado. Você está querendo lançar o melhor curso do mercado em todas as matérias. Você quer português, você quer direito constitucional administrativo. E você observa, você acompanha as aulas. Você pede para o professor, grava mais vídeo, grava mais questão e tal. Você tem esse preciosismo todo. E é estressante. É cansativo. E aí, passa. Está certo. A gente comemora. Então, são essas oscilações. Isso vai fazer parte da minha vida como professor, como empresário, como cidadão, como sujeito, como pessoa. E vai fazer parte da sua vida também. Então, às vezes, a gente está lá no fundo do poço, pedindo ajudas aos céus. Meu Deus do céu, me dê força. E Deus vai te dar um desafio para você, de fato, enfrentar. Quando eu cheguei aqui em Brasília e comecei a dar aula, eu pensei, cara, como é que eu vou mudar o Brasil? Não dá, não dá. E aí, quando eu caía, e só com o tempo eu comecei a perceber que essas quedas, elas vão fazer parte do processo. Demorou um pouco, meu amigo. Quando eu caía, eu pensava, não, não vou realizar o meu sonho. Hoje em dia, quando eu vejo lives, eventos, livros, publicações de alunos que eu ajudei a colocar dentro do serviço público, eu percebo que eu ajudei a mudar a realidade da psicologia no Brasil. Então, eu sempre falo, é o melhor curso para os futuros psicólogos aprovados. É o melhor curso para os futuros psicólogos servidores públicos. Então, eu vejo a galera com uma cabeça muito mais limpa, pensando em depoimento sem dano, criando grupo de trabalho e compartilhando depois comigo. Alisson, dá uma olhadinha aqui. Às vezes, me convido para os eventos. Será que você não pode participar disso, daquilo, daquilo, do outro? E aí, eu consegui entender. Cara, essa é a minha realização. Essa é a minha praia. É nisso que eu ganho esse significado do trabalho. Com as minhas ferocições, Eu vou te chamar, e vamos ver os trabalhos na rua, E aí, eu vou te ensinar Então, competition?